Gente, tá quase a banda toda aqui. Já tá gravando. Tá gravando? É um pedaço da música ali, só vermelho, mas eu quero estar com os dois aqui. Meus amores, jovem, seu mascareiro, dentro do Nogueira. Bora lá? Hoje não passa, não fica sem graça Você não sabe a surpresa que te aguarda Eu fico louca, me perguntando Quero saber o que você tá aprontando Só feche os olhos que eu vou te guiando Você vai ver no que eu estava pensando O que tá falando? Pra onde vamos? Eu reparei como você tá me olhando Chegou a hora, é agora, já pode olhar Se gostou, não, vamos ver no que vai dar Nunca fiz isso por ninguém, por ninguém, por ninguém Que lindo Esse lençom Vai lá, cantou o refrão junto, Miguel Que maravilha Vai lá, Miguel Que essa galera é maravilhosa Valeu, gente Nós somos a banda Calcinha Preta Beijo pra gente Tchau, beijo Tchau, beijo Agora o pessoal aprende, né?